E claro que estando em São Paulo, não poderíamos deixar de visitar o novo ateliê da querida amiga artista Joa Mora, que continua surpreendendo com suas pinturas em banquetas. Olha só! Eu inaugurei o ateliê no último dia 21. Era um projeto que eu já tinha há algum tempo, mas eu queria viabilizar porque eu queria que fosse um espaço que tivessem várias coisas em conjunto, que fosse minha casa também, eu moro nesse espaço. É um espaço que eu vou receber outros artistas também, para darem oficinas, workshops. E também é meu ateliê, onde eu crio as peças e tenho o espaço que é a loja. Durante a semana eu produzo, eu só recebo visitantes com hora marcada. E aos sábados, todos os sábados, eu abro das 10 da manhã às 16 horas. Então eu recebo pessoas que me acompanham pela internet, enfim, ou que querem conhecer o trabalho ao vivo, que é bacana, né? Ver, tocar, é outra coisa. Eu costumava fazer só um tipo de banqueta, só um tamanho de banqueta, que é o tamanho de assento padrão, que era 45 centímetros de altura. Agora eu consegui abrir uma grade maior de tamanhos, para atender diferentes possibilidades de uso do banco. Então eu tenho desde os pequenininhos, para crianças ou para adultos que gostam de banquetas pequenas. Então, na verdade, eu tenho cinco tamanhos diferentes, então está bem bacana, assim. Eu queria convidar todo mundo para vir me visitar. Meu ateliê fica em Perdizes, aqui em São Paulo. É na rua Minerva, número 90. Então, todo sábado eu estou aqui das 10 da manhã às 4 da tarde. Além das banquetas, que são exclusivas, são artes criadas por mim, todas elas são. Todas têm uma tiragem limitada, eu faço, cada modelo tem até 15 banquetas. Claro que nunca uma fica igual à outra, porque são todas feitas à mão, então sempre tem esse tom de única, né? Que é o que me agrada. E tem um projeto dentro do meu ateliê, que são as banquetas personalizadas. Então, uma pessoa me conta uma história, ou me manda uma foto, alguma referência, e eu crio uma banqueta exclusiva para ela. Vai ser uma banqueta única no mundo. Então tem sido muito legal, porque eu tenho escutado histórias incríveis, e tenho conseguido passar isso em forma de arte, num objeto, que é um objeto decorativo, mas também é um objeto utilitário. Então essa pessoa vai usar essa banqueta não só para sentar, mas vai virar um objeto de decoração. Tem gente que pendura na parede, como eu faço aqui, tem gente que usa como mesa, então é muito bacana, assim. Eu estou muito feliz. E venham me visitar, que eu garanto que sempre vai ter uma banqueta diferente aqui para vocês. E venham me visitar, que eu tenho um projeto de decoração. E venham me visitar, que eu tenho um projeto de decoração. E venham me visitar, que eu tenho um projeto de decoração.